Na noite de segunda-feira, 15 de agosto de 2022, foi realizada a 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foi aprovado pelos parlamentares a emenda modificativa ao projeto que prevê o aumento no salário dos agentes de saúde e agentes de combate às endemias do município, de autoria do vereador João Batista de Araújo. Também foi realizada a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram este espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Marcos Martins de Souza, Divino Rosa de Miranda, Fábio Adriano Agulhão, Wilson Pereira da Silva, Carlos Eduardo Girardello e João Batista de Araújo e Silva. Foi realizada ainda uma pequena homenagem aos peões de rodeio do município, que representou a outra garça no terceiro rodeio show cultural. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.